É o baile do Cachos, baby Bloco, insano, 4.0 Mostra que tu é tio criança, novinha safadinha Da budinha empinadinha Aqui em casa tu é santo e na rua tu é soltinha Agora senta gostosa, vai Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Luiz Pagodão.net Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Se for ver até agora, B.H., vai Bota a mão na cabeça e vai sentando gostosa, vai Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Viola, viola Em casa é santa Mas na rua é cachorra Em casa é santa Mas na rua é cachorra Mostra que tu é tio criança, mostra Tu é tio criança, vai Mostra gostosa, vai Gostoso Senta com a pé pequinha 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 Senta Senta com a pé pequinha Senta com a pé pequinha Joga puta Joga puta Joga puta Joga puta E praça, e praça, pega E praça, e praça, vai Joga puta 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 Jantonia Luiz Que gosta dessa parada Fior Ó Ela tá bem ferida Fala sobre esse Ela tá viva e nem tá falando menos Não deve nada a ninguém Não deve nada a ninguém Ela tá viva e nem tá falando menos Ela tá viva e nem tá falando menos Não deve nada a ninguém Não deve nada a ninguém O peito é seu Sua bunda é sua raiz Joga bunda, joga bunda 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 Em braço, em braço, em braço, em braço Joga a bunda, vai gostosa Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda Viola, viola, viola 16, pode 17, pode 18, pode vai Senta forte, vai, senta forte, 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 vai Solta o ponto, Júnior Vai conversar o baile do cacho Se prepara pro aquecimento Alô, DJ, amor satellite, vai, senta forte, vai Uh, um, 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 um Rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Oh, beijo, o brilho Quebradeira, 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 quebradeira 16, pode, 17, pode, 18, pode, vai Senta forte, forte, senta forte, forte É pra bater no banheiro não, vai, vai, vai Senta forte, forte 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 Embrança, 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 pega Luiz Pagodão.net Senta forte, forte 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 Viola, viola Chaolin, bondas LD, bondas Felipe, atualizações Italo, C10, gosta dessa onda Bota a mãozinha no joelho E vai rebolando Bota a mãozinha no joelho E vai rebolando Agora a minha óleo Morde a boquinha, gostosa Vai sensualizando, vai Bom Seja brava, mãe Seja brava Seja brava Governor Bota a mãozinha no joelho E vai rebolando Bota a mãozinha no joelho E vai rebolando Agora me olha e morde a boquinha Estezinha, velho Aaaaaaah Vai com o churso Vem braço, vem braço, pega Vem braço, vem braço É o baile no cacho Viola, viola Ela por cima, eu por baixo, me excita Ela por cima, eu por baixo, me excita Vai rebolando Olhando pra punta Vai rebolando Olhando pra punta É de cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima Vai rebolando Vai rebolando De cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima De cima pra baixo De baixo pra cima Vai rebolando, olhando pra bunda Vai rebolando, olhando pra bunda É de cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima De baixo pra cima De cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima E brasa, e brasa, e brasa De cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima É de cima pra baixo, de baixo pra cima Nós tão perto de uma cachorrada Cachorrada Nós tão perto, ó cachorrada Nós tão perto, ó cachorrada Cachorrada Nós tão perto, ó cachorrada A Guinada Po Baltão gosta dessa Nós tão perto, ó cachorrada Viola, viola Ele gosta dessa parada, velho Lava jato dos quatro-patos também E o Ui casca de bar, nós não perdi a cachurrada achuca seu jeito não? Nós não perdem a cachurrada É o baile no cachorro Nós não perdem a cachurrada Nós não perdem a cachurrada Viola, viola Não preciso de ninguém A merda sou eu que faço Eu não preciso de ninguém A merda sou eu que faço Eu, 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 casca de bala Nós não perdem a cachurrada Nós não perdem a cachurrada Nós não perdem a cachurrada Cachurrada Nós não perdem a cachurrada Nós não perdem a cachurrada Em braço, em braço, em braço Nós não perdem a cachurrada Cachurrada Nós não perdem a cachurrada Nós não perdem a cachurrada Dando em atualizações Nós não perdeu a cachorrada Eu não preciso de ninguém A merda sou eu que faço Eu não preciso de ninguém A merda sou eu que faço Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perdeu a cachorrada Tá batendo o paredão, mó 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 Nós não perdeu a cachorrada Nós não perdeu a cachorrada Acertei de novo, filha da puta Nós não perdeo a cachorrada Nós não perdeo a cachorrada Olha que parada Corbi, bebi Trefei não paquei nada Olha que parada Corbi, bebi Fala com o Predoc 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 Fala com o Predoc